Você tem o tempo que quiser Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando